Salve, salve chat, vambora, nosso 15º episódio aí do The Legend of Us, paramos nessa parte E é isso, vamos seguir aí, estamos na reta final, vambora Provavelmente, né? É isso, independente de qualquer coisa, né, mano? Segura aí, leve, calma aí Calma chat, nós já vai já, segura Vambora Ó, então a gente veio dali, calma, calma, a gente veio daqui, ó Os bichão tava tudo aí Salve, Leandrão, e aí, mano, como é que você tá, meu parceiro? Mano, o COD, geralmente eu faço live do COD à noite, mano Se você quiser acompanhar o COD aí, só colar à noite Paramos aqui, hein, chat, vambora Acho que não vai ter muita coisa pra gente pegar aqui, não Caramba, mano, o prédio tá tudo destruído Isso porque falhou as bombas, hein Se não ia ter sido pior Esse pá ainda ficou uns bichão lá, hein Salve, rapaziada Seja todo mundo muito bem-vindo aí no canal Tamo junto Quem puder já deixar aquele follow pra fortalecer Já me ajuda aí Eu sei pra onde ir, relaxa Acho que aqui não vai ter muito o que pegar, não CO, FPS Salve, CO Como é que você tá, mano? Bom dia Bom dia não, né Boa tarde Meio dia e meio já Tranquilo, irmão E aí, você curte um detalhe? O chat, tá aparecendo a categoria do jogo aí pra vocês? Porque toda vez o The Last 2 ele fica saindo a categoria do jogo Aí tem que ficar atualizando lá Vamos craftar a faquinha Caramba, munição incendiária, vamos ficar sem Fechou, senhor? Você é do CODZERA também? Mano, geralmente é que nem eu falei pro Leandro aí Geralmente a livezinha do COD eu faço à noite, mano Que aí eu consigo fazer com os amigos, né? Mas vamos marcar, mano, pra gente jogar junto Não sei se você joga com o squat fechado Qualquer dia a gente joga junto aí Beleza? Mas valeu aí, mano Não sei se você já deu o follow Se puder já deixar o follow Pra fortalecer Holdsland, 1790 Valeu pela força aí E depois eu passo lá no seu canal, tá? Pra te dar um follow lá também Caramba, o jogo tá ansioso, né, mano? O mesmo jogo que dá a opção de pegar os suprimentos É o mesmo que não dá Espera, caramba Nós já vai, mano Calma Aqui é alco e explosivo Ah, beleza No Winterfilling Então vamos gravitar mais uma toquinha Já era Aí é aqui A gente tem 31 Vamos ver o que dá pra gente Bom Bombas de PVC aperfeiçoadas Fabrique bombas de PVC mais eficazes Aumentando o alcance de seu efeito letal Bora Opa, munição Segura aí Segura aí leve Nós já vai Cachorro Vambora Que ela te guia Essa frase é a lema do É o lema dos cicatrizes, né, mano? Se leve me ouvir, moleque já dá Me dar logo um tapão, né? Que eles não gostam Eles gostam que chama de Como é que é o nome? Serafitas Meu Deus Calma Algum coisa pra pegar aqui, não Beleza Porra, mano Agora podia aparecer Mas ia pra nós já tunar as armas, né? Chegamos, chegamos Meu Deus Olha o Serafitas Você só vem até aqui Que? Pera, por que? Porque eles querem matar você Comigo eles só querem uma partida de revanche no Gamon O que é Gamon? Eu vou entrar pela frente Vou pegar tudo e voltar pra cá Você vai ficar aqui, tá? Putz, mano Vamos fazer mal pro Mulan Que vai todo mundo junto, mano E outra, mano Beleza Isso que ela falou faz sentido Mas eles também vão querer matar ela Tá ligado? Mantenho pressionado o Bolinha Para mergulhar fundo Ah, já tô ligado, mano Relaxa Nossa Vai tá lotado, mano Se pá já tem um deles lá em cima Quer ver? Ou não? Tô falando besteira É isso mesmo, ó Já é um deles lá no fundo E agora Eu tenho a opção de ir por ali Aqui eu acho que eu tenho Ah, eu pensei que ia dar pra ir por aqui Não dá não Vai ter item secret aqui? Não Beleza, mano Tranquilo Bom, beleza Mas aparentemente chegamos no hospital já, hein Ixi Ah, caramba Ah, caramba Só uns gols Ah, suave, mano E aí, galera Oh, você nadando aqui? É, o barco estragou Preciso de suprimentos médicos Tô fazendo um lance pro Isaac O Isaac pediu pra gente transportar isso tudo O que ele quer? Ah, não posso falar É um lance longe da barra Bom, tamo guardando tudo isso pra levar Dá uma olhada Vê se alguém tem o que você precisa Ah, é, a hora tá por aqui Ontem ela disse que tava partindo Acabou de ir pro último transporte Mas ela volta Tá Valeu Mano, se eu não me engano A gente não passou aqui com a L, chat Mano, a gente passou aqui com a L, mano Ó, a gente veio daqui com a L Trancada A gente veio daqui com a L, mano Que louco, velho Será que ela vai encontrar a Nora agora? Missouri Mil... sei... Mil oitocentos e vinte e um Mais uma pra nossa coleção É, aqui não tá aparecendo nem a animação das armas Ó, a gente passou por aqui, ó Com a... Com a L Que louco, mano Sei pra ela vai encontrar a Nora Morta agora, hein, chat Vamos ver, vamos ver, vamos ver E aí, rapaziada Beleza, mano Beleza, beleza E aí, irmão Tranquilo E aí, PJ Firmeza, mano De boa E aí, cachorro Ah, agora eu entendi, mano O que a Hebe quis dizer Eu pensei que ela tava falando cicatrizes, tá ligado Mas não Caramba Pega, mano Isso aqui são uns bichão Vai ser humano isso daí Ainda tão limpando essa área? Aham Um andar de cada vez Ainda tem suprimentos aqui? Certeza Ainda tem muitos andares pra gente ver Ah Boa sorte Valeu, mano E aí, rapaziada Tranquilo? Mano, será que ela, tipo Essa parte Aquela parte que a gente passou Com a L aqui A Hebe já tinha passado? Mandaram você pra cá também É, maior corre Ah, japonês Pode me mostrar A Japonesa Acabei de falar com o Isaac Ele quer você de volta na vape Deixa eu falar com o Isaac Só cara a cara Você volta com o próximo carregamento Foi mal O que ela fez? Tava sumida desde ontem Ixi, deu ruim O louco, mano Quer ver que ela vai dar um socão E sair correndo Ih, mano Deu ruim Ixi, a Nora Ixi, a Nora A Nora tá viva ainda Por um aquário Preciso de suprimentos médicos O que? O que rolou com ele? Síndrome compartimental Antebraço esmagado É você que tá tratando ele? Amel A gente não tem muito bem Jesus Já encaixotamos e despachamos Uma parte desse estúdio Por um aquário Que foi? Mas ainda não terminamos os pisos de baixo Lá vai ter o que eu preciso? Provavelmente vai, mas A coisa tá feia por lá Por quê? Vou ficar bem Muito bicho? Não, mas calma aí Você vai com a gente Ou você só vai me ajudar Aí Mete o louco Mete o louco Que angústia Que angústia De saber onde tudo se encaixa Quando a Nora morre Quando a Nora encontra ela morta Quando encontra a japa morta Mano do céu Apesar que a gente tá no dia 1 ainda Ou não Não lembro agora Não, acho que a gente já tá no dia 2 já Se era o dia 2 Putsch Putsch Ah, não vai ter nada aqui não Não tá aparecendo nem pra gente A animação das armas Ele tem falado de Santa Bárbara Ele sabe que é uma roubada E o Isaac parece ser louco O maluco tortura os outros Aqui nesses andares tem a UTI O centro de trauma E algumas salas cirúrgicas Perfeito A gente nem tocou nessa área Por um motivo O epicentro da cidade toda foi aqui Os primeiros infectados ficaram aqui Ah, que maravilha Deve estar lindo lá dentro Não tem nada aqui Vai estar uma guerra espiritual Deito, chat Bebida, amor E deixe-neirando Boa ideia. Mano, mas e aí? Qual a desculpa que ela vai dar para a Hebe? Dar a Hebe, na verdade, né? Porque os caras vão lá dentro do elevador querer pegar ela. Ela estava algemada e ela não vai estar mais lá. É isso, mano. Toma! Você espera ver ela na base, né? Não é o que você acha que vai acontecer. Ai ai! Aqui vai ser tiro para tudo quanto é lado. Será que vai estar tudo junto? Ou a gente vai ter que pegar as paradas aos poucos? Não dá para a gente craftar nada. Mas vamos embora. Deixa eu já carregar as armas. Vamos nessa. Vamos nessa, mano. Vamos nessa, mano. Cagando de medo, mas vamos nessa. Tamo junto, mano. Tô ouvindo já. Beleza, vamos ter que passar ali. Mas eu não quero passar ali porque eu quero ver se tem suprimento aqui. Putz, eu fiquei na dúvida. Vamos ali ou a gente desce? Vamos aqui. Vai dar susto. Nossa, meu coração, mano. Olha esse bichão já aí, velho. Vai dar susto, mano. Vai dar muito susto. Ah... Meu Deus, mano. Só não vê ninguém pelas costas Por favor Aqui é fechado Mais uma cartinha De um morto Jake Acho que eu não vou conseguir voltar pra casa Eu daria muita certeza pra estar com você E com a Suzy agora Estou escondido com alguns colegas Bloqueamos a porta E do outro lado estão aquelas coisas Está tudo bem pior do que a gente achava Tenho certeza aqui De que não tem ninguém salvar a gente Não há tempo de fazer a diferença Tomara que um dia você veja esse meu recado Espero que você e a Suzy se lembrem de mim Amo muito vocês Scott Putadinha do Scott Exatamente Beleza Aqui não tem mais nada Olha Vambora É agora É agora É agora A gente desce Vou abrir essas portas Aqui Unidade de tratamento intensiva Ia ser fácil demais É isso Meu Deus Agora o susto O que é que está escrito aqui? Atenção Mantenha a porta sempre fechada Certo Beleza A sala de emergência Ih Aqui Esse pá vai estar fechado também Acesse a quarentena Da sala de emergência Esse pá está fechado ali também Vamos ver Mais uma cartinha Só sobrei eu Só sobrei eu Do esquadrão O louco Só sobrei Só sobrei eu Do esquadrão Caramba Todo mundo que desceu comigo morreu A gente selou a maioria das portas Mas algumas ficaram inacessíveis Pela força avassaladora dos pacientes infectados Ninguém esperava uma resistência dessas Achei que eles estivessem doentes e fracos Não pensei que eu os veria despedaçar os meus homens Fiquei com várias mordidas no braço e na perna Vou acabar com mais algum desses filhos da mãe Antes de chegar as últimas balas Depois disso vou me juntar ao meu esquadrão Se acharem esta carta Saibam que Saibam que vocês vão precisar mandar mais soldados para conter a área toda Com sorte Vocês serão mais espertos e vão mandar o prédio todo Pelos ares Em vez de tentar conter o que tem aqui dentro Boa sorte aí Seus vacilões Você fez tudo o que puder É mano Aqui não fala palavrão não Aqui é Guilherminha Ixi Será que tem que ir aqui nesse portãozinho? O bom é que ela é uma bela Numa incentivadora Se fez o que pude Ó Vamos ter que seguir ali Beleza Nossa Quando eu sair daqui Eu vou comemorar tanto Opa Tá aberto Ih mano Agora ferrou Não Pera Mas e o que que tem ali então? Se ali é o caminho certo O que que tem aqui? Capela Opa Nossa Eu ia passar longe da capela Beleza Ali a gente vê as paradas da fedra O cheio de munição Mais uma cartinha Mais uma cartinha Não quero ler agora Vamos dar mais uma geral aqui Beleza Acho que aqui foi Tô ouvindo Vocês tão ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Eles vão mesmo Pra lá de novo hoje Toda vez Só meia esquadrão volta A gente perdeu o laboratório Tá na hora de dar um basta Aliás Foi mal Por passar Bilhetinho Feito um colegial Mas não quero que esses soldados Fiquem escutando Não faço ideia Do que está acontecendo Por que não tiram a gente daqui? Vem falando que vai rolar Uma evacuação Assim que garantirem Que o prédio possa ser contido Tipo Será que estão vendo Ou ouvindo O que acontece lá embaixo? Já é pra gente Acho que não tem a ver Com contenção Tem a ver com Proteger os dados De pesquisa A gente precisa cair fora Nossos amigos ainda podem Estar vivos lá embaixo Você viu O que aquelas coisas fazem? Não dá pra sobreviver Não por tanto tempo É embaçado dizer isso Mas eles morreram O que você sugere? O Scott anda brigando Com os soldados Ele já está mais Do que de saco cheio Vamos cooptar Ele E dar um jeito De sair daqui Melhor esperar mais um dia Ver do que esses Novos soldados São capazes Um dia E aí a gente Toma uma atitude Valeu Ainda bem que eu não vi O começo do surf aqui É então O problema é esse Além de Meu Deus Já é tenso Em todos os lugares Imagina o começo Da parada toda Isso é louco Um O cu Bora Naquele pique Munição incendiária Já era Carrega Dá pra carregar um? Vambora Vambora Meu Deus Nossa Já dei o pulo Do Jack Aqui Nem precisava Agora O susto Olha o susto Chate Puta Que pariu Nossa Senhora Isso já é Demais 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 Meu Deus Na moral Na moral Infelizmente Aquela menina Ia morrer Ala de emergência A EB já vai ter que Se explicar Pro Isaac Eu roubava Os suprimentos Que eles estavam Carregando E já era Isso é louco Beleza Vamos ter que ir pra lá Aqui não tem mais nada Meu Deus Meu Deus Mano Ai mano Quando que eu susto Já pra mim Dar umas balas Eu tô com medo de andar Mano Não tô conseguindo andar No jogo Você é louco Cachoeira Beleza Depois nós Vai pra lá Apesar que aqui É fechado E agora Será que a gente Tô na dúvida Se a gente Vai encontrar Vai ser tudo junto Ou as paradas Vão ser separadas Certo Aham Agora Sai daí Logo Eu sei que você Vai sair Daí Vai Me dá Alguma coisa Nada Tem que ter Alguma coisa Por aqui Beleza Achamos a primeira Caixinha Tá Aqui não tem mais nada Nessa parte Já olhamos ali Vamos pra cá Então Vamos olhar Ponto de ambulância Ponto de ambulância É a mesma coisa Não Calma Não vou entrar Agora não Ou é pra entrar Não sei É a continuação É lá E agora Eu não sei Onde é a continuação Vai Sai daí Mano Eu sei que você Vai sair daí Beleza Dá pra entrar Aqui Centro De trauma Aí Vamos ter que Entrar ali Pra cá Não tem mais nada Meu Deus O lugar é maior Do que eu pensava Calma Tem todas Essas portas Tá Vamos olhar Atrás Então Mano Que agonia Fechado Fechado Beleza Tranquilo Maravilha Mais um problema Já vamos aqui Meu Deus Vai ter um bichão Você é louco A cachoeira Eu sou muito cagão Eu não sei o que acontece Pelo amor de Deus É agora É agora Cirurgia É aqui que começa a agonia Meu Deus Meu coração Beleza Beleza É agora Tá ali do outro lado E agora Eu não sei se eu já vou Pro arrebento Calma Um Dois Ixi Tem gente ali dentro Não Eu vou tentar Pegar na manha Tá ligado Ixi Mas vai ter que abrir Mano Aí ferrou Mano Também precisa de energia Recuperação Recuperação Fechado Fechado É isso É isso Uma cartinha Doutora Kyla Igashi Steven Eu não suporto mais fazer isso Sei que só tenho que conduzir os testes e registrar os dados Mas não consigo suportar tanto sofrimento Eu acompanhei uns estudados até a UTI Não era pra eu ir lá Eu vi no que os pacientes se transformam Cada adulto e criança que trazem pra cá Com uma mordida Ou arranhão Vai perder a cabeça Mas nós mentimos para todos eles Eu pedi para ir para casa E me disseram que eu preciso continuar Um pobre furado de segurança nacional Eles me ofereceram um escritório para dormir se eu quisesse Steven Você tem que me tirar daqui Ou vou ter um colapso mental Vixe Me parece que ainda tem coisa se arrastando por lá Mas eu não sei pai Que é o episódio mais tenso Agora tem um problema Que a gente teria que entrar aqui Ou não Ah não Aqui dá pra entrar de boa Eu falei Eu falei Eu falei Nossa Mano Começou Nossa Meu coração Fiquem todo mundo quietinho Relaxa Relaxa Que eu vou matar todos vocês Vamos entrar aqui Meu Deus Tá tudo fechado Essa é a questão Não Não tem Não Não quero dica Caramba O virador vai estar aqui Quer ver Recuperação Caramba Tá fechado também Essa bosta Tá fechado também Mano Onde que tá o gerador Será que tá aqui Não Porque aqui a gente Tentou entrar Caramba Cadê o gerador Mano Dá pra chegar ali em cima Ali em cima Vamos embora Caramba Não ia ver isso aqui Nunca Só quero ligar esse gerador. Pior que vai fazer barulho na hora que a gente ligar o gerador. A gente não consegue craftar nada, vamos arrumar as armas que o bicho vai pegar agora. 126, vamos ver o que a gente pode pôr. Escopeta dá muito dano. Vamos ver essa arma aqui. Troque o cano para dar disparos mais potentes. 106. Bora! Fechou. Dá pra gente pôr mais alguma coisa aqui? Acho que não. Vamos ver nas outras. Essa aqui a gente só tem capacidade. Dá pra pôr coice ou cadência de tiro. Substituindo a mola do cão para aumentar a cadência. Coice. E agora? Calma, vamos ver se a gente consegue melhorar. Aqui já foi, aqui não vai ter. É, só melhorando aqui mesmo. Aumentar a cadência de tiro. É isso. Beleza. Vambora. Sem medo. Nossa, mano. Tinha uma coisa ainda sobrando. Vamos ver se dá pra arrumar mais alguma coisa. Calma, essa aqui é a do fogo. É, vamos usar a do fogo e a escopeta que dá mais dano. Agora já era. Boa. Qualquer porta que a gente abrir agora é declarar guerra agora. Será que a porta abriu automaticamente? Se sim, na hora que a gente abrir essa daqui, o bicho já vai pegar. Eita piga! meidän Eu vou pro arrebento e já era. É na moral mesmo! Na mural mesmo. Pode vir. Pode vir. É só vir. É isso, aqui já foi. Não, mano, não tem boi não, velho. Dá mais agonia, velho, setenta e na manha, tá ligado? Já jogamos ali, pá. Já vamos craftar mais umas bombinhas aqui. Já era, ó, suave. Eu precisava usar um... Vamos usar um kit médico. Será que dá pra... Aí, ó, dá pra craftar outro. Suave. O que dá pra melhorar aqui? Velocidade de movimento no modo dificulta. Movimento mais rápido ao mirar. Movimentos mais rápido enquanto mira. Mas... E agora? Ah, esse aqui é importante, hein? Silenciadores aperfeiçoados. Pronto. Beleza, uma sala já foi. Ai, caramba. Já meto no pescoço dele, já. Cara chato do caramba, mano. Que susto, mano. Faquinha que nós vamos ter que usar, né? Porque esses bichos vão ficar saindo da parede. Esses endemoniados do caramba. É, nessa salinha aqui não tem nada, hein? Beleza, aqui não tinha nada. Aqui eu já tinha entrado? Já, né? Já. Opa. Mais uma bomba. Aí, munição incendiária. Nossa, agora estamos voando, mano. Beleza, aqui agora. Ele vai sair dali da parede. Vocês querem apostar quanto? Quanto? Ó. Saiu. Vamos ver o que tem aqui. Não tem nada. Segunda que a gente achou e não tinha nada, hein? Será que vai estar na ambulância? Caguetou para nós? Caguetou para nós onde vai estar o bagulho? Cagueto para nós. Cerca. Cagueto para nós. Acabou! Opa. Agora já dá para melhorar. Saúde aumentada. Aumente a saúde... Ah, tá. Ah, eu ia falar, a gente já tinha colocado isso aqui, não sei porque que apareceu. Já ia ficar pistola. Velocidade no modo de escuta. E agora? Velocidade de movimento no modo de escuta. Ah, movimento mais rápido ao mirar. Melhor em 50%, mano. Vambora. Caramba. Os bichão vai vir, mas não está como. Portão. Beleza, SPAC e tudo foi. Aqui no fundo foi tudo, hein. É, aqui foi tudo. Vambora. Vai vir mais uns 500 agora. Vai galera, pode sair da toca. Agora tem que ficar ligado, que os bichão que estão no chão vai querer sair também. Agora a treta está valendo. Não, aqui a gente veio dali, não vai ter mais nada. E agora? É aqui que nós temos que passar? É aqui? Ah, você é louco, mano. Não vou passar agora, não. Tá maluco. Ixi, aqui nós vamos ter que quebrar. Opa, mais uma cartinha de um morto. A quem interessar, poça. Vocês não podem tratar a gente assim. Eu entendo que tenha muita gente doente, mas me meterem aqui e me separarem da minha esposa é inaceitável. Já estou sentado aqui faz mais de três horas sem nenhuma novidade. O médico passou um guento na marca da mordida e sumiu. Ela dói e parece estar piorando. Por favor, entregue imediatamente esse bilhete ao seu supervisor. Atenciosamente, Dom Carter. Acordei morrendo de fome, mas não consigo comer nem beber sem vomitar. Nem água fica. Minha cabeça dói pra caramba. A gritaria do lado de fora também não ajuda. Por que me trancaram aqui? Alguém precisa aparecer. Eu quero ver a Sasha. Eu quero a minha esposa. Sasha, socorro. Não consigo nem pensar. Mal escrever. Não dá pra dormir. Fome demais. Me tira daqui. Fome, dor nos olhos. Sasha. Que triste, mano. Morreu explorando pela esposa. É, eu também não sei, mano. O que foi, mano? Beleza, aqui já era também. Não dá pra craftar nada. E, mano, aqui já deu ruim. Porque se a gente continuar aqui, não dá pra voltar. Ou dá. Acho que dá, sim. Beleza. E ali atrás, tinha a porta ainda pra abrir? Eu não lembro se isso aqui tinha a porta fechada. Acho que não. Deixa eu ver. Talvez aqui tenha a porta pra abrir ainda. Não, a gente veio dali. É, não. Aqui já era. Aqui também. Beleza. Agora, não sei se a gente segue aqui. Ah, vamos aqui primeiro, vai, mano. Meu Deus do céu. Olha isso, velho. Ah, não dá pra entrar aí, não. Eu pensei que dava. Menos mal. Então, é aqui mesmo, mano. A treta é aqui, ó. Olha o tanto de sangue que tem aqui, mano. Porra, que difícil. É, nunca é assim, né? Mano, não dá pra enxergar, velho. Não dá pra enxergar o que tem aqui, mano. Calma, calma, deixa eu me localizar. Beleza. Mano, eu não sei mais aonde eu vim. Ah, beleza. A gente veio daqui, ó. Aqui não tem nada. Aqui acho que não vai ter nada, não. Aqui tem um ônibus, mas aparentemente também não tem nada. Beleza. Onde a gente veio, mano? B2... Ah, mano, eu não tô me achando mais, já. Calma, preciso ver de onde a gente veio. Só pra ver se não deixou nada passar. Beleza, a gente veio daqui, ó. Vambora. Não. Que bom. Eu não me decepciono. Nada. Nada. Ufa não. Eu acho que vai ter treta ainda. Meu Deus. Eita! Meu coração! Olha o tamanho desse bicho! Meu Deus! Olha o tamanho desse bicho! O que é para fazer? É só correr? Corre! Corre! O que é para fazer? O que é para fazer? O que é para fazer? Meu Deus do céu! Abre essa porta! Mano, olha o tamanho desse bicho! Abre, abre, abre! Meu Deus! Corre, corre, corre! Mano do céu! Calma, calma, calma! Calma, ele chegou! Calma, ele chegou! Calma, cachorro! Calma, cachorro! Calma, calma! Calma, eu não sei para onde é para ir! Eita, pega! Não! Calma, calma! 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 Calma, para onde é para ir? Calma, calma! Calma, para onde é para ir? O que é para fazer? Eu vou morrer 500 vezes! Calma, calma! Aqui, beleza! Aqui, certo! Beleza, vambora, vambora! Está na cabeça dele! Toma! Toma! Toma mais uma vez! Toma mais uma vez! Caímos, mano! E agora, é a treta final? Meu Deus, mano! O que é para fazer? Calma, calma, calma! Eu não sei o que é para fazer! Calma, calma, calma! Ah, não vou pegar item não, mano! Calma, vai ter que matar essa desgraça! Mano, vai ter que matar esse maluco, mano! E agora? Aqui, aqui! Calma! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu não sei onde ele está, mano! Corre, corre, corre! Joga mais uma! Calma, não! Mano, esse bicho não morre, mano! Morreu? Nossa, agora soltou vários! Corre, corre, corre! Meu Deus! Calma, calma! Calma! Corre, corre, corre! 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 Ah, eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer muito! Carfita, vai! Ae, ae! Boa! Calma! Calma, calma! Cadê ele? Cadê ele? Eu não sei onde ele está! Que guerra espiritual! Cadê ele? Ele está aqui! Ele está atrás de mim! Eu não consigo ver! Eu fui para cima dele! Não! Não dá para ver o bicho! O jogo é muito escuro! Meu Deus! Taca fogo nesse bicho! Corre! Corre! Taca fogo nele! Taca fogo! Dá tiro nele! Não! Olha ele! Já vai tarde! Matei! Tem que ter um jeito de sair! Mano do céu! Foi chato! Mano que agonia! Você tá louco! Mano, perdemos absolutamente tudo que a gente tinha! Mas matamos essa desgraça! Beleza! Vamos ver o que a gente consegue recuperar! Você é louco! Eu pensei que eu não ia conseguir! Na moral! Beleza! A bomba! Aí! Recuperaram uma bombinha! Tá ligado! Cachoeira! Aqui! Calma que antes de seguir a gente precisa de mais isso! Mano, tem bicho aqui ainda! Acho que ele só serviu para mostrar o caminho! Calma! Calma! Beleza! Tá, a gente já sabe que é ali! Mas, mano... Caramba! O rim aqui é muito escuro, mano! É horrível para explorar! E não dá para ir embora! Perdeu muita coisa, mano! Aí! Aí! Beleza! O que mais? Vamos fabricar munição incendiária! Aí! Calma! Tem mais coisa para pegar aqui! Beleza! Essa parte aqui já foi também! Não! Só falta ter mais um bicho desse, mano! Esse é meu medo! Eu sei para onde é que é para ir! Caramba! Eu sei para onde é que é para ir! Caramba! Eu sei para onde é que é para ir! Mano! Só falta todo esse rolê e o Isaac pegar a gente, né mano! Aí! Aí vai ser da hora! Carma! Caramba! Calma! Carma! Caramba! Calma! Calma! Estou pegando as paradas aqui! Mas... Calma! Estou pegando as paradas aqui! Mais dois itens secret aqui! Não dá pra gente craftar nada... VAMBORA? Acho que foi, hein? Eu não tenho certeza, mas... VAMBORA! Tá muito escuro aqui, não dá pra pegar nada Ai, caramba... Esse bicho aí só tá ajudando pra mostrar o caminho só Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Não tem mais nada aqui Meu Deus, mano... Acho que a Abby vai pensar duas vezes agora, tá ligado? Antes de ajudar alguém Isso é louco Mais fácil ser torturado pelo Isaac Rouba os suprimentos, ajuda o moleque E depois se explica pro Isaac Isso é louco Meu Deus, mano... Mata esse desgraça Ah, não, mano... Chega, mano... Eu não aguento mais Eu vou matar esse bicho, vem... Vem, seu endemoniado do caramba Que chato, mano... Eu vou dar só um tiro de doze nele... Deixa ele aparecer aqui... Olha ele aqui, ó... Vem... Seu f... Ai, você já foi logo tostado pelo poder Tem bicho ainda, mano... Mano, não dá pra ver, mano... Não dá pra ver, jogo Ah, que isso, mano... Eu tô tomando dano, é isso? Eu tô tomando dano, é isso? Morre, caramba... Meu Deus, mano... Meu Deus, mano... Mano, tá muito escuro, mano... Tá, vamos ver... Tá, pra sair aqui... Ah, mano, se ela for pega, velho... Se ela for pega, velho... Pelos ovos, eu vou ficar muito triste... Todo esse trampo... Pra perder os medicamentos pros outros... Aí eu parei, velho... Na morda, mano... Tem mais nada pra pegar aqui? Não, não... Quero ir ali ainda... Aqui... Acho que já é Elvis, hein... Acho que já é Elvis, hein... Acho que já é Elvis, hein... Estamos full de munição... Vamos ver aqui que dá pra gente craftar... A munição incendiária... Já era... Já vamos passar um kitzão... Já vamos passar um kitzão... Já vamos passar um kitzão... Ixi, só tomou com dois, hein... Beleza, vambora... Pelo menos, vamos tentar ir embora... Pelo menos, vamos tentar ir embora... É, olha pro tipo, não. Aqui não dá para subir... Vai ter mais algum item para cá? Acho que não. Tem coisa aqui... Calma, eu estou explorando... Acabou. Antes de trocar. Acabou o bicho. Mano, para garantir, já vamos salvar o jogo aqui, para não dar ruim. Vai aqui, né? Beleza. Quer ver que nós vamos chegar lá, o Levi vai estar capturado? Estão todos te procurando. O que foi que você fez? Nada. Eu te falei para ficar lá. Não deu. Seus amigos estão por toda parte. Você pegou um negócio? Sim. Agora é só a gente dar um fora daqui. Mais um rolê de barquinha. Deu certo? Tu? Não profetiza. O que a gente pensou que talvez ia acontecer, não aconteceu, né? Se esse meio tempo chegar lá e eles estarem mortos? Pode fazer. Ah, mano. Que da hora. Matamos a Alice, velho. Pronto. Já pode ver ela se você quiser. Treta com os Wolf agora. Agora... Vai. Vai. Sim. Vai. São só crianças. Eu sou. O que aconteceu com a gente? Pode ser. Pode ser. Aham. Mano, esse que é o problema, né, mano? O jogo faz a gente gostar dela agora, tá ligado? Tá. O problema de tudo é a vingança, né, mano? O problema de tudo é a vingança, né, mano? O problema de tudo é a vingança, né, mano? O problema de tudo é a vingança, né? Perdeu uma parte do braço. Mano, mas na moral, a mina deve estar mal aliviada de ter passado a dor, tá ligado? Ué, gente pequena de novo? Será que é mais um sonho? Será que é mais um sonho? Será que é mais um sonho? O que é isso aqui, gente? Pelo amor de Deus. É a quarta vez que a gente já vem aqui. Agora a porta tá até aberta já, ó. Meu Deus. Vamos lá, abre lá. Mais uma vez. Beleza. Seattle, dia 3. É, galera, chegamos no dia 3, mano. Agora o bicho vai pegar. E aí, nós vamos lá. Oi? Sou eu. O que está fazendo, acordada? Trocando... Ou por ativa da Ana. Mal dá pra crer que ela já está de pé. Pois é. As cicatrizes são fortes. Por que estão discutindo? Vai se mudar agora! O Levy não quer sair do céu. Caramba! E antes ele era o mais resistente, né? Santa Baba. É... A cara do homem. Imaginei que você já teria dissuadido ele da ideia. Eu tentei, tá ligado? Na real eu vou com eles. Boa. Mas só se você não for. Ô, louco! O que? Ele pode acreditar no seu teatrinho para as crianças. Mas eu não. Não tem teatrinho. Piuche9Curent. Salve, Piuche! E aí, mano? Como é que você está? Beleza? Seja bem-vindo ao canal, mano. Nada a ver com Owen. Né? Eu nem sempre fiz a coisa certa. Você é um lixo de pessoa, Hebe. Ô, louco. E aí, Piuche, belezinha? Curtiu o The Last, mano? Você quer ajudar essas crianças? Aham. Saia da vida delas enquanto ainda não fodeu tudo. Ô, louco. Sai para muito. Pega. 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 Tão pega. Pega. Bonita camisa Você Você tá bem? Não Como tá o braço? Melhor do que hoje de manhã Um leve mudou de ideia? Vai mudar Segura, Pionche Que meu chat Deu ruim aqui, peraí Subnautica, Pionche? Eu não conheço, mano Você streama também? Se sim, depois eu passo lá no seu canal Já deixo um follow lá pra te ajudar também Vou dar uma olhada depois Vou pesquisar esse Subnautica aí Não tinha ouvido falar, não Qual que é a história do jogo? Ah, mano, ela perdeu a mão Um pedaço do braço, mano Podia ajudar a gente A subiar, sim, né? Por que o leve não quer ir pra Santa Paula? Já streamou Então, mas você não streama mais? Parou? Desistiu? Ou você já streamou esse jogo? Fiesta Bay Tanques interativos para tocar As medusas da lua da caverna brilhante Ninguém conseguiu Me preocupa mais O que ela faria com ele O leve não tá aqui, não? Leve! Desculpa! Leve, cadê você, cachorro? Leve! Leve! Cadê você, Leve? Leve! Leve! Leve, por favor, vem cá! Baia do náufrago Baia do náufrago Ah, entendi Jogo de sobrevivência Boa Vou dar uma pesquisada depois, Piunche Vou dar uma olhada Às vezes até aqui na Twitch A gente encontra, né? Às vezes pode ser que tenha gente O vídeo tá lá no seu canal? Senão eu já dou uma olhada No seu canal lá depois Tubarões Tem vídeo lá no seu canal ainda Da transmissão ou não? Já saiu Não precisa Eu fiz por mim mesma É, então Tem isso também, né, mano? Tem a parada do valor do jogo Se não for cara Beleza Depois eu entro lá no seu canal E dou uma olhada no vídeo No jogo, né? Eu falo Opa Susto, mano Pega a Alice Ah, mano A gente matou a Alice, velho Não, mas não tem problema não, mano Só pra gente saber mais ou menos A temática do jogo De novo, mano Tranquilo, vai lá Pega a Alice Ah, mano Matou a Alice, velho 100 reais Boa Ah, não é tão caro, mano Você comprou como? Você comprou mídia digital Ou mídia física? Ela não vai me morder, né? Ô, Piunche Como que você conheceu o canal, mano? É porque eu tenho um... Eu sou professor de robótica E tem um aluno meu Que chamava Piunche Quer dizer, o apelido dele, né? Que coincidência Se não for você Ah, digital, boa Mano, a Alice Virou amiga da... Da Yara, mano Que dó, mano Vambora Vem, Alice Atrás do leve Ah, Piunche É você, caramba Ah, então você tá em casa, mano Ô, Piunche, mano A gente precisa voltar A jogar GTAzinho, mano Meu GTA não tá funcionando Ele dá erro Na hora de entrar no online Tá ligado? Se ela o visse assim Estrangularia ele Com as próprias mãos Não, o que ele te contou Pouca coisa Eu ouvi gente do seu lado Chamando Ele De Lili E aí, Piunche Você tá bem, mano? Faz tempo que a gente Não joga junto, né? Tipo assim Quando eu entro no GTA Online Ele tá dando um erro Ele fala que os arquivos da Rockstar Não estão disponíveis Pra mim poder entrar Tá ligado? Quando ele Não, tô com um plus Normal, mano Nada mudou Tô com um plus Normal, mas não Não tá ainda Eu disse que ele não podia Contar pra ninguém Eu torci Pra ele esquecer aquilo Ele pareceu bem no começo Aí rasgou a cabeça Que nem os homens Era suicídio Foi aí que fugiram? Primeiro eu gritei com ele Atinei Eu fui muito otária Aí, tive uma ideia Que tal procurar uma coisa Pra mim Então, eu desinstalei, Piunche Eu desinstalei Agora eu vou instalar de novo Vamos ver se funciona Um amigo meu Teve o mesmo problema Ele fala que os arquivos Do Rockstar Não estão disponíveis Digo, raspar a cabeça Semana passada Ele recebeu a função Que teria na comunidade Queria ser soldado Como eu Mas resolveram Que ele ia ser a esposa De um dos assuntos No louco Loja de souvenir Tesouros do mar Putz, mano Fora atrás do leve Porque o menino Raspou a cabeça Mano, mancada Então, aí eu vou instalar de novo Se apresentar o mesmo problema Eu vou até tirar uma foto E te mando, Piunche Pra você dar uma olhada Vamos ver Aí, esse amigo meu Teve o mesmo problema Ele teve que resolver Uma parada de Tipo, da internet dele Tá ligado? Do código PIN Alguma coisa assim Muito longe Você começou uma nova conta No GTA? Por quê? Perdeu a sua? Ou começou só por começar mesmo? Mas e fora o GTAzinho, Piunche Tá jogando o que agora, mano? Eu tô jogando bastante COD, mano À noite aqui no canal A gente sempre faz live de COD, mano Não sei se você joga Qualquer dia cola com nós aqui Pra jogar Bora Vamos pegar uma paradinha Pra ver se a gente anima um leve Que fofo Que louco, mano Nossa, que louco, mano Mano, essas animações É muito da hora, mano O quê? Que você não tem o COD Ou, Piunche? Mas o Warzone é de graça, mano Não precisa pagar É igual o Fortnite, mano Só instalar E já era O que você não consegue É jogar um multijogador Tanto do MW Quanto do Cold War Tá ligado? Pra upar as armas Tudo Mas o Warzone É igual o Fortnite Esse tubarãozinho E esse aqui? É perfeito A mel tá errada Sabe? Nossa, ela escutou tudo Não me conhece Te conheço sim É, Bi Dá pra parar de roubar as minhas coisas, por favor? Foi mal Não sabia que você era dono do aquário inteiro Nossa Meu aquário Minhas coisas Como assim, mano? Foi excluído? Você não Você viu? Oler Vi É só seguir aquele corredor Eu Posso falar com você? Eu já Como assim, Piunche? Foi excluído Tomou Tomou Foice Do GTA? Sou péssimo Com crianças Com crianças É Mas elas gostam bastante de você Então Você vai pra Santa Bárbara, né? Não posso Por quê? Você sabe o porquê Ele vai ficar muito triste Se ela não for Tá ligado? Salve, bolo E aí, cachorro Valeu, mano Valeu pelos três Tamo junto, cachorro Três meses de sub É nóis Caramba, mano O molequinho foi embora Tá indo atrás dela Tá indo atrás de quem? Da mãe dele Ela vai matar ele, Abby Ué, como assim? A mãe dele vai matar ele? Ou a profetisa? De quanto tempo precisa? Umas horas Bosta A gente alcança ele A gente pega um barco na marina Ei, ela fez uma cirurgia Eu tô bem De que outro jeito eu vou achar ele? Vou junto Owen Elas vão pra aquela porra de ilha Exato Porra, mano A Abby gosta de uma treta, né, mano? Ah, mas vai Eu posso ajudar É Ficando aqui e consertando a porra do barco Foca nas suas prioridades Ai, cara Ô, mano Mas a Abby gosta de uma treta, mano Vai se ferrar, mano Segura aí, chat Calma aí que escapou Algum comentário aqui Aí, voltou Caramba Punche, mano Que zique isso aí, hein, mano Apesar que você já tinha me falado Que você já tinha feito vários glitches no GTA, né, mano? Tava na cara que você ia tomar um Ia tomar um hack check da Rockstar Eu lembro que você tava fazendo uns glitches na hora de vender carro, mano E outra Você ainda falou Fiz um glitch OP Mas ele deve ter sido mal roubado, né? Ganhou, tipo Sei lá 20 milhões no jogo Aí os caras banem mesmo a conta Kansas 1861 400 milhões Você é louco, mano Mano Se juntar todas as minhas propriedades no GTA Não dá esse valor, mano E o dinheiro que eu gastei, tipo Pupando o carro Agora tá explicado É louco É muito dinheiro, mano Depois A última vez que a gente jogou junto Eu lembro que você tinha feito um glitch de De duplicar vendas de carro E já dava mó dinheiro, mano Isso é louco Imagina 400 milhões Na moral, Pionch Esse hack check aí foi justo, mano É muito dinheiro, mano Isso é louco 400 milhões, mano Você, tipo Não tem mais sentido você jogar o GTA Você consegue tudo do jogo, tá ligado? Calma Pra onde nós? Pra cá Ou pra cá Ah, mano Já vai a gente se envolver em preta, vai Deixa eu ver em quanto tempo tá esse episódio Ah, beleza Vambora Mais 25 minutinhos de episódio Caramba Ponte que nós vai E agora? Mãe, cada hora é um, né, velho Ah, então Mas você faz o glitch até os caras te pegar, né Esse é o problema Hora que os caras te pegar Cuidado Cuidado Aham Aham Não Ele é queimoso demais Certo Ele sabe no que tá se metendo Achei que soubesse Ele é muito apagado É, tem um pouco de sentido É, mas ela não funciona bem assim Dá pra gente farmar alguma coisa? Vambora Então, o que eu tava falando no chat Tipo Cara, a Hebe tá fazendo basicamente a mesma coisa que o Diolio fez, tá ligado? A Abraçou uma causa, tá ligado? E, mano Já teve mó treta lá com Lá pra ir atrás dos medicamentos por conta da Yara Enfrentamos o Rei dos Ratos O Chefe dos Caras Agora vamos atrás do Levy, mano Tipo Mó coincidência, tá ligado? A história deles E aqui a gente já tá, ó Se era o dia 3, mano Agora, literalmente Pode ser que quando a gente volte O Aquário aí O Oi Ah, meu Eu já tenho tomado na garganta Como a gente chega na marina daqui? Parece que vamos ter que dar a volta Desce aqui Tenta manter o braço assim Tenta manter o que? O braço seco Vai ter um item secret aqui É, Pionche, vamos ver, mano Quando eu instalar lá de novo Eu vou testar Se funcionar Já te mandou uma mensagem Lá no No Play Avisando Se funcionar Não funcionou Se funcionar não funcionou Tá ligado que é por aí, mano Não, mas deve ter item secret aqui E os outros jogos, Pionche? O que você tem jogado, mano? Caramba, será que não dá pra gente ir ali? Ah, mano Deve ter item ali, velho Ah, apesar que eu pulei, né? Não, mas dá pra voltar Vamos ver Aí, dá pra voltar Roblox e Subnautica? Ah, entendi Ah, não dá pra gente ir ali Ah, então não tem nada, não Vambora É, esse Roblox aí Eu não conheço também, não Vambora Deixa também Não tá pronto, tá? Vamos aí, deixa eu ver aqui se fugiu algum comentário E aí, bolo? Mano, eu tô bem, mano, graças a Deus Eu e Elô estamos bem, cachorro Vamos marcar pra nós fazer alguma coisa? Eu entrei ontem na sua live Você tava fazendo lá o GTA roleplay Amanhã, né, mano? Mano, pior que eu não sei pra quem eu torço contra, tá ligado? Porque, mano, se o Palmeiras ganhar, ele é bem campeão Se o Santos ganhar, ele se torna tetra E vai se tornar o maior campeão da Libertadores do Brasil, tá ligado? Então eu tô, tipo... Pra mim, quem ganhar vai ser ruim, tá ligado? Mas eu acho... Eu acho que o Palmeiras é melhor Não, isso eu tenho certeza, na verdade Só que o problema é a vontade dos caras do Santos, tá ligado, mano? Os caras se instalaram, tudo... Tudo zoado a diretoria dos caras E os caras chegaram na final no maior garra, mano Então eu acho que o Santos vai vir babando, mano Eu não sei o que é pior, mano Sinceramente Mas eu acho que dá Palmeiras Ah, eu não vi isso daí, não Você tá como gerente do Motoclube É que eu preciso pegar uma inteira, mano Eu entro, tipo... Eu assisto muita do John Vlogs, mano Eu vou entrar uma lá sua Qualquer dia que me avisar pra mim pegar desde o começo, mano Aí dá pra entender melhor Só que eu vi que você tá fazendo sem a cam O roleplay E por que que às vezes você tira a câmera? E-R-O-R Deixa eu... D-C-B Aí, kit médico Ah, entendi Mas é só por fazer Ou tem alguma parada Que vocês não fazem sem a câmera Pô, essa parada do Motoclube, bolo É o mesmo esqueminha do GTA normal de console? O Motoclube? Tipo, você tem um depósito de coca De meta Tipo, é a mesma parada? Como que funciona? Tipo, o Motoclube no roleplay é diferente? Ou é mais ou menos a mesma pegada do GTA convencional? Ah, cara Ah, mano É... Então, aí já entra aquilo Que a gente Que a gente fala do roleplay, né Outro esquema Eu nem sabia, mano Que tinha esse bagulho de desmanche de carro Que brisa, mano Como é que funciona? Tipo, um cara da... Um cara que tá na sessão Leva lá o carro dele Não, ele rouba um carro na sessão Tipo, aí leva lá pro Motoclube E vocês desmancham o carro Ah, é assim? Ixi Fica nas docas Eu pego um barco e busco você aqui Não, eu ajudo Agora não Deixa pra mim Ah, entendi Ou vocês mesmos roubam o carro Nossa, que brisa, mano E a parada de cortar o carro tudo Tem essas animações tudo? Que da hora, mano Mano Segura chat Deixa eu ver pra gente Não passar o tempo normal de live Acho que dá tempo, mano Porque eu acho que a treta vai começar agora Senão não cabe tudo nesse episódio Mas vambora Ah, pega, mano Tô terminando já, mano Eu acho que os episódios eu tô fazendo em duas horas Do The Last Eu acho que tirando essa live aqui Mais umas duas já finaliza Ué, mas você gostou do jogo? Caramba Você falou uma vez pra mim que não gostava Mano, é que eu não sei se você acompanhou a história inteira, tá ligado? Mas essa mina aqui no começo A gente tem maior raiva dela, mano O jogo faz O briga você a gostar dela, mano Caramba, mano Será que mataram o Letra? Mas você assistiu um inteiro? Você conseguiu acompanhar todos? Nossa, ebolo Sabe o que eu ia te falar, mano Você ouviu que o Jenny Mas caramba O que você pega? O que é esse cara? O Manny, mano Nossa, foi mal triste, cachorro Depois eu te mando no WhatsApp E explicando Eu lembrei porque eu lembrei da parada que aconteceu dele no carro da sua avó, tá ligado? A gente até foi no velório dele, foi mal triste, mano Utsis, mano Nossa, agora ferrou Ferrou Ferrou, hein, chat? Porque eu não coloquei a mira, mano A gente vai ter que chegar perto desse maluco que é sniper Perdeu seu número? Putz Depois eu te mando no direct, então E agora, mano? Calma Onde está esse maluco? Calma Calma, o Manny está aqui Mano, eu vou tomar uma... Nossa, eu tô vendo que eu vou tomar uma bala, mano No Mielo Encephalus Não vou entender nada Cadê esse maluco, mano? E agora? Mano, cadê esse maluco, mano? Eu vou ter que correr pra lá Abaixa, abaixa Putz Vamos ter que ir por aqui, ó Não Achei, agora eu achei Nossa Aqui não vai dar Se for o que eu tô pensando Ele tá na ponte, mano Tá bem na pontinha ali, ó Vai dar o tiro, filhão Pra mim saber onde você tá Calma, agora eu não sei Vou ter que correr pra cá de novo Abaixa Ó lá, ele mesmo, ó Ó o brilho da Sniper Ah, agora eu já sei onde ele tá Nossa, ferrou muito, mano Ferrou muito, mano Como que eu vou correr pra aquele carro ali? Ah, que acho que... Não, não vai dar tempo Oh, cheez, mano Calma, eu vou ter que... Nossa, agora quase pegou Tomei, tomei Nossa, fugi Ai, abaixa Nossa, mano Calma Ó, eu tenho de cover Esse carro Putz, mano, e agora eu corro Será que dá pra correr pro caminhão? Ixi, o Maneu correu E agora, mano, eu corro pra esse carro Acho que eu vou correr pro caminhão Putz, pior que é muito longe, mano Corri Ixi, ferrou agora Ó, porque agora... Beleza, dá pra gente pegar um... Nossa, mano Calma Calma Eu vou craftar a bomba Eu vou fabricar mais munição de pistola de caça E agora? Eu vou inventar isso daqui Velocidade de movimento no modo de escuta 1 Putz, mano, por que que eu não pus a mira nessa arma, mano? Calma Dá pra gente ir pra cá? Não, vou correr Ah, tem um táxi aqui, ó Beleza Ambulância Caramba, mano Mas como é que vai... Toma, toma Pela Twitch está com menos delay Como assim, Pyunch? Não entendi, mano Será que ele me acerta aqui dentro? Nossa, me ferrei aqui Calma Onde tem um próximo cover? Nossa, não vai dar tempo Nossa, o Mane já tá lá, mano Como assim, ô Pyunch? Ai, tomei Tomei, tomei, tomei Nossa Abaixa, abaixa, abaixa Beleza A rua tá fudida Tamo suado Tá Quer fazer o que? Ah, antes você tava pelo PS4, boa Ué, mas você já tá com outra conta aí, né? Porque essa você tá até como Twitch Prime, mano Boa 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 Calma, dá tempo Ele é bom? Ele é bom? Eu vi a mochila atrás dos introsos Em vez da merda da ilha Como assim ainda tá rolando? Ele tá rolando agora Merda Vamos embora Ah, entendi, Pyunch Aí sim, mano Se você não der esse sub aí pra mais ninguém Já recorrega esse sub aí pra nós, Pyunch Pra fortalecer Se você não der Se você não der em nenhum outro canal Caramba, podia ter uma... Beleza Deixa eu ver se dá pra gente craftar alguma coisa Não É porque assim Todo mundo quer Twitch Você tem direito a dar um sub Em qualquer canal da Twitch Todo mês, entendeu? Aí, por exemplo Você clica aí na tela Do lado vai tá escrito aí Primeiro você tem que seguir, né? Você segue primeiro o meu canal Aí depois vai tá inscrito Inscrever Aí você vai e dá seu sub Por ser Twitch Prime, entendeu? Você não paga nada Porque você tem na Amazon Aí Boa Aí você deu follow Agora vai aparecer pra você Inscrever Aí quem é inscrito no canal Tem vários benefícios Tipo Toda vez que passa anúncio no canal Você não... Você não vê o anúncio Você tem emotes Enfim Tem vários benefícios Caramba Como que a gente entra aqui? Aí Aí, por exemplo Hoje é dia... Deixa eu ver que dia é hoje Ó Hoje é dia 29 de janeiro Mês que vem Dia 29 Vai tá disponível de novo Aí você vem aqui no canal Ou em algum outro canal Que você queira E aí você dá um outro sub Entendeu? Todo mês você consegue Dar um sub Em qualquer canal do Twitch O que aconteceu agora Aqui pra gente subir? Isso, tá vendo? Esse emote que você pôs aí É meu, mano Valeu pelo sub Tamo junto Ah Tem outra parada também, Pionche Tá vendo esse Esse coelhinho Que apareceu do lado Do seu nome? Esse aí é o distintivo De fidelidade Todo mês Você vai ganhando Um coelhinho novo Até chegar O coelho de um ano Que é um coelho Meio que pegando fogo Depois eu te explico Tudo melhor Te acabar Aí eu vou te mandar No privado Todos os benefícios Que você tem Por ser inscrito no canal Mas valeu aí Pelo sub Tamo junto É chat Esse episódio aqui Vai ter que ser um pouco Mais longo Tá atraindo eles pra gente Prepara Ah, mano Ele tá ali ainda, mano Calma Como que eu vou correr Caramba Caramba O malucão Tá ali Ainda Vamos embora Vamos embora Caramba Ele não acerta Nós aqui Não Abaixa Abaixa Lá vem os bichão Vou dar na garganta Abaixa 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 Tem muita gente Aqui Agora ferrou Muito Mano Calma 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 Já era Nossa Eu vou morrer Ah não Mano Tem um Trope Pegou a índia Tem muito bicho ainda Filho da mãe, ele está atirando e chamando os bichos para cima da gente Vamos subir para a ponte antes que ele fuja Estou chegando, atira mais Aqui dá para pegar o kit médico Aí beleza Calma Vamos passar mais kit Foi A gente vai botar e arrebentar ele Vai que eu te cubro Vai que eu te cubro Um sniper é top E o outro me fala isso Cadê ele? Para onde ele foi? Não pode ir atrás É secatriz esse maluco, né? Eita pega, ele está ali Vai filhão, você vai morrer agora Eita pega O que é isso, mano? Vamos para cima Cadê essa endemoniada? Eita pega Que isso, mano? Pega esse maluco Pega esse maluco, mano Cadê ele? Calma, cadê ele? Eu não sei onde ele está, mano Cadê esse maluco? Calma, eu vou morrer Calma, onde que está esse cara? Caramba, por que que eu não consigo ver ele? Será que ele está ali? Caramba Mano Mano Onde esse maluco está? Será que ele está atrás de mim? Não Ué Mano, eu não estou conseguindo ver nem o Mane, velho Ah, ferrou muito, mano Ah, ele está ali Não, ali é o Mane Onde que está esse maluco? Mano O bagulho está tenso aqui, filho O bagulho está tenso aqui, filho Caramba O cara O outro não sabe que dá tiro O outro não sabe que dá tiro Tá acabando os calls, velho Calma... Cadê o cara? Segura, que munição é aquele? É uma arma assim! Quer ver que ele vai dar uma bala na cabeça do Mane? Você não vai fugir não, filhão! Segura, chat! Calma... Tem que terminar nesse episódio, mano... Vamos passar um pouquinho das duas horas, mas temos que resolver essa parada... Calma, calma que eu vou craftar mais kit médico... Putz, pior que a gente só tá com um... Será que não tem nada aqui? Caramba, não tem suprimento aqui, mano... A gente tá sem kit médico, mano... Ixi, vamos ter que ir bem na manhinha, não vai ter nada não... Vambora! Vambora, filhão, que nós vamos te pegar... Vambora, filhão, que você vai pegar... Vambora! Vambora, filhão! Mentira! Nossa, mano Agora ela vai Agora ela vai ativar o modo Modo fúria, mano Ah, mano Ela matou o Mane, mano Eu não sei qual o sentimento agora Medo ou raiva dele Calma Nossa, nós vai bagaçar esse cara, mano Nossa, você é louco, Pionche, mano Que raiva, mano Pior que vai ser embaçado matar esse cara Mas vambora Olha, ele tá ali, ó Mano, na moral É que um tiro dele deve matar Isso é o problema E é escuro esse bagulho ainda, mano Ele tá ali, ó Agora eu perdi ele Caramba, cadê ele? O cara sumiu, mano Cadê esse cara, velho? Mano, eu tô... Nossa, mano Eu tô com raiva, mas eu tô sentindo que eu vou tomar uma bala e não vou entender nada Ele é louco Ele é louco Ele é louco É o Tome, mano Mano, é o Tome, mano Como assim? Mano, como assim, mano? Ela já sabe o que aconteceu, mano Vem Bora pegar o barco Chat Mano A gente já sabe o que que vai Mano, se liga Nós vai salvar aqui Porque, mano Nós já tá com duas horas e quinze de episódio Mano O décimo sexto episódio Promete demais 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 Basicamente a gente já sabe o que vai acontecer Por quê? Aqui a gente tá no Sierra o dia 3 Quando a Ellie volta lá pro aquário E ela mata a Alice O Owen e a Mel Tá ligado? Ali ela tá no... Também tá no dia 3 O problema é que o quê? Ela viu que o Sniper era o Tome Que matou o Mane Então ela já sabe que eles estão atrás Deles Tá ligado? Então nesse tempo A Japinha morreu Já morreu a Nora E agora ela vai descobrir Provavelmente a Alice O Owen E a... Alice, o Owen e a Mel Tá ligado? Então, mano Mas vai ser uma treta Esse próximo episódio Então, mano Pra quem colou Tamo junto Piumche É nóis Muito obrigado aí pelo sub E Bolo Tamo junto Valeu pelo sub também E é nóis Rapaziada Ó, a noite tem mais livezinha, hein A noite tem livezinha do COD E tamo junto Esse 16º episódio aí Promete Porque, mano Ela deve tá numa fúria Deve tá numa fúria total É nóis Tamo junto